O saber direito desta semana é sobre direito probatório no novo código de processo civil. O curso é apresentado pelo advogado e professor Francisco Sancler Neto. Ele traz o conceito de provas, a inversão do ônus da prova, as demandas probatórias autônomas, prova testemunhal e pericial. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo aqui à aula 3. Na aula 1, nós falamos sobre conceito da prova, objeto da prova e para quem a prova é destinada, os destinatários da prova. Na aula 2, nós falamos sobre meios de prova, sobre o ônus da prova e sobre o contraditório, um pouquinho ao final da aula 2. Nessa aula, nós vamos falar sobre ação probatória autônoma, sobre a ação probatória autônoma. Se você quiser já abrir no seu código, está previsto no artigo 381 do novo Código de Processo Civil. A ação probatória autônoma é uma novidade no novo CPC. Ela vem substituir as chamadas medidas cautelares. Ela substitui lá aquelas medidas cautelares que tinham lá com o intuito de produzir a prova. Então, essa ação probatória autônoma, ela veio com o objetivo de substituir as chamadas medidas cautelares. Agora, nós vamos falar, então, somente em ação probatória autônoma. É o que nós vamos perceber pela leitura do artigo 381. No artigo 381, nós temos lá o inciso 2 e o inciso 3 com a natureza meramente satisfativa. O inciso 2 e o inciso 3, no artigo 381, possuem natureza meramente satisfativa. Então, a título de organização, você pega aí o inciso 2, o inciso 3 e bota ali, natureza satisfativa. Já no inciso 1, a natureza permanece a protetiva. No inciso 1, nós vamos ter aquele conceito lá das cautelares que é o perículo em mora, né? O perículo em mora, o perigo na demora ali sobre a produção de prova. No inciso 1, também é uma espécie de ação probatória autônoma. Ela é uma ação probatória autônoma. Porém, ela ainda tem uma característica ali das medidas cautelares. Já nesse inciso 1, aí, é aquela prova protetiva. O grande exemplo, e aí você vai encontrar em vários livros, é a testemunha que está correndo risco de morte. Ela está correndo um risco de morte, está lá no hospital. E é uma testemunha indispensável para o seu processo. Porém, você ainda não ingressou com aquele processo. Então, você vai entrar com uma ação probatória autônoma. Essa aqui tem natureza protetiva para que a testemunha seja ouvida ou para que ela imita ali uma declaração. Essa ação probatória autônoma do inciso 1 é bem parecida com aquela que já existia no Código de 73, né? É bem parecida com aquela cautelar que nós já tínhamos lá. Porém, aqui, ela tem uma nova cara. Ela tem um novo estilo. Aqui, ela é uma ação, ação probatória autônoma. É quando tem o risco de difícil percepção dos fatos ou um risco ali iminente de que aquela prova que você tem que produzir no processo, ela pode se perecer. Ela pode não existir mais quando do momento da sua ação. Mas os incisos 2 e o inciso 3 é que merecem nossa atenção especial e nossos devidos elogios, né? O inciso 2, provavelmente, vai ser muito utilizado na prática, principalmente para aqueles casos, é um exemplo que eu sempre dou, envolvendo condomínio, né? O inciso 3 também pode ser utilizado. Mas o inciso 2 pode ser utilizado também para brigas condominiais. Hoje é muito comum na justiça, e eu posso falar isso com propriedade, eu atuei no Tribunal de Justiça durante quase seis anos, fui assessor desembargador, então eu via muito processo envolvendo brigas de condomínio. Como tem processo na justiça envolvendo brigas de condomínio? O inciso 2 prevê a ação probatória autônoma para se promover uma autocomposição. Ou seja, para se conciliar. Eu vou dar um exemplo, fugindo um pouquinho aqui do condomínio, mas um outro exemplo, porque eu quero entrar no condomínio também com o inciso 3, um outro exemplo clássico, bem clássico. Você tem um imóvel comercial, alugou lá um imóvel comercial por cinco anos. Nós sabemos que, de acordo com a lei de locações, lá no artigo 51 da lei de locações, se você está naquele imóvel comercial com um contrato de cinco anos e já está há no mínimo três anos exercendo uma atividade, até seis meses, ao final do término daquele contrato, você pode entrar com a chamada ação renovatória. Então, você, locatário ali e o locador, eles até querem dar continuidade naquele contrato comercial. Eu, que aluguei o imóvel comercial, quero continuar naquele imóvel. E você, que me alugou o imóvel, quer que eu continue. Porém, há um ponto aqui de divergência. O aluguel, o preço do aluguel. Então, você fala que tem que aumentar o aluguel em dois mil reais. Eu alego que estamos vivendo um momento de crise, que muitas pessoas estão entregando salas comerciais e que o aluguel naquele prédio diminuiu o valor. Então, há uma divergência. Nós dois, locador e locatário, querem prorrogar aquele contrato. Porém, o valor do aluguel está sendo controvertido. Eu falo que tem que diminuir mil reais. Você fala que tem que aumentar dois mil reais. Então, há uma briga aqui. O que nós podemos fazer? Entrar com uma ação probatória autônoma pedindo um perito para que faça a avaliação daquele preço naquele momento do imóvel. Então, o perito vai lá, vai avaliar que aquele prédio comercial, a média de aluguel é de X a Y e que naquele momento, realmente, muitos lojistas estão entregando a sala ou a procura está muito grande e por isso pode se aumentar o aluguel. Não importa. Vai lá o perito e faz lá a devida avaliação. Chega o perito e fala, olha, o aluguel deve ser Y. E aí, nós vamos verificar que você não tem razão, por exemplo, de aumentar dois mil. Mas eu também não tenho razão de diminuir mil reais. Isso pode ocorrer. E aí, o perito fala, olha, deve se reajustar aí pelo índice do IGPM, do índice geral de preço de mercado, ou deve se reajustar aí em 12%. Então, vai ter um reajuste normal, razoável, dentro do aluguel, mas nem de acordo com o seu pensamento, nem de acordo com o seu objetivo ou com a sua vontade, tampouco com a minha, porque eu queria diminuir o aluguel. Então, percebam que aquela prova pode resolver de forma amigável aqui. Nós podemos evitar um processo judicial, apesar de que a ação probatória é um processo, mas é um processo que tão somente se limita a produzir uma prova. Eu entro lá e peço para produzir a prova. Eu apenas vou pedir para que a prova seja produzida. Eu não vou ficar discutindo se eu tenho razão, se ele tem razão, se isso, se isso. Não se discute. Tanto é que o juiz nem pode entrar nos fatos, nem pode emitir na ação probatória autônoma, grave isso para a sua prova, para o seu dia a dia aí, o juiz não pode emitir juízo de valor. Na ação probatória autônoma eu entro lá na justiça tão somente para produzir a prova. Produziu a prova, eu pego e vou embora para casa. Cheguei lá, chego com o locador, falo, olha só, meu amigo, o perito disse aqui que o aluguel deve ser X por mês. Vamos resolver logo isso? Porque eu tenho direito à ação renovatória, hein? Se ele não quiser me alugar pelo preço que o perito falou, por exemplo, eu corro para o judiciário com a chamada ação renovatória. Aquela ação prevista lá no artigo 51 da lei de locações. Então, veja bem, eu tenho o direito de renovar o contrato compulsoriamente. Mas ele também quer renovar o contrato. O problema é que ele quer R$ 2.000 a mais. Chegou o perito e falou que o reajuste tem que ser 12%. Então, nós vamos poder, de acordo com o inciso 2º do artigo 381, resolver de forma amigável. Eu só fui lá na justiça, pedi uma prova, voltei, te mostrei e está aqui. Vamos resolver de forma amigável. Beleza? O inciso 3º, e aqui já fazendo uma homenagem para os síndicos e para os subsíndicos, o inciso 3º é muito comum em condomínio. Vou lhes dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Meu apartamento, no Rio de Janeiro, estava com vazamento lá no banheiro. Está com vazamento. Se o seu apartamento está vazando, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é, chama o síndico, ou o subsíndico, né? Chama lá quem estiver em efetivo exercício. Liguei para o síndico, falei, vem aqui, meu amigo, olha. Meu apartamento está vazando aqui, hein? O meu banheiro está vazando. Já chamei meu pedreiro aqui, ele falou que isso é com condomínio, tal, tal, tal. Aí chega o síndico e fala assim, olha, Francisco, esse problema não é do condomínio. Como não? Olha o vazamento que está aqui, isso aqui vai cair aos pedaços daqui a pouco. Ele, não, esse problema não é do condomínio. Esse problema é do vizinho de cima, que fez uma obra no apartamento dele, ele trocou piso lá, botou porcelanato, botou não sei o quê, fez um banheiro lá, botou uma banheira no banheiro dele e é o teu vizinho de cima que está causando aquele teu vazamento. Ferrou. Chego para o vizinho de cima, toco a campainha dele e falo, olha só, meu amigo, já procurei o síndico sobre esse vazamento aqui e o síndico me afirmou, inclusive pediu um rapaz da manutenção para ir lá, que esse vazamento se decorre em razão da sua obra aí. Então, eu queria que você reparasse, por favor, o dano que você está me causando, de acordo com o artigo 927, artigo 186, 187 lá do Código Civil, aquele que causa dano a outro é obrigado a reparar. Você já dá uma assustada lá no teu vizinho, vai de terra, fala que é advogado, e aí o teu vizinho fala, negativo, eu fiz uma obra aqui, mas está tudo certinho. Esse problema aí deve ser do encanamento do prédio, deve ser do condomínio. Moral da história, o síndico joga a culpa no meu vizinho de cima, o meu vizinho de cima joga a culpa no condomínio. Não consigo resolver o problema de forma amigável, né? Pelo visto, de forma amigável não vai ser possível. Vou ter que entrar no poder judiciário, vou ter que entrar na justiça contra o condomínio, né? Que é a parte mais forte ali numa relação, numa relação é a parte mais forte naquela relação jurídica ali. Normalmente eu entro na justiça contra o condomínio, mas você tem que saber que entrar na justiça é uma brincadeira cara. Nós temos que pagar advogado, nós temos que pagar custas, nós temos que pagar as taxas lá do judiciário, talvez nesse caso tenha que se pagar um perito para ir lá verificar. Então entrar na justiça é uma brincadeira no Brasil cara, né? Em outros países não, mas no Brasil entrar na justiça é uma brincadeira bem cara. E aí entrei contra o condomínio, contra o síndico, né? Contra o condomínio lá, foi o síndico representando, chegou lá, o síndico pede uma perícia. O síndico pede uma perícia, vai o perito lá no apartamento, faz a perícia e verifica que a culpa não é do condomínio. Que a culpa não é do condomínio. Que a culpa é do vizinho de cima. Opa, olha só o problema que eu tenho. Eu entrei contra o condomínio e perdi, eu vou perder. Porque foi um perito e falou que a culpa não é do condomínio. A culpa é do vizinho de cima. Então eu vou perder essa ação. Se eu perdi essa ação, eu gastei dinheiro com advogado, com custas, e eu ainda vou ter que pagar os honorários do condomínio, né? Porque quando o juiz for me condenar, por mais que eu tenha sido o autor, ele vai me condenar. Em custas, em honorários subcubenciais, seja lá o que for. Eu perdi. Então meu apartamento vai continuar com vazamento, eu entrei na justiça e perdi a ação. Esse inciso terceiro do artigo 381 pode ajudar a resolver esse problema. Eu entro com uma ação probatória autônoma pedindo tão somente a perícia. Prestem atenção, eu entro com uma ação probatória autônoma no inciso terceiro, pedindo tão somente a perícia para evitar uma demanda judicial ou para se processar a pessoa de direito. Então eu entro lá na justiça e falo, excelência, eu tenho que narrar os fatos com precisão. Falei, excelência, olha só, estou com esse problema lá no condomínio, venho narrando ali no inicial. Eu não sei se a culpa é do condomínio ou se a culpa é do meu vizinho de cima e eu preciso de um perito para que vá lá no meu condomínio verificar se a culpa realmente é do condomínio ou do vizinho de cima. O juiz defere a produção de prova pericial, cita o réu, ele pode requerer ou ele, ele vai citar no caso o condomínio e o meu vizinho de cima, vai lá o perito e fala, olha, a culpa é do condomínio. A culpa é do condomínio. Ou vai lá o perito e fala, olha, a culpa é do vizinho de cima. Ou seja, agora que eu tenho a prova, agora que eu já sei quem realmente é o causador daquele dano, eu posso processar a pessoa correta ou posso até mesmo evitar uma demanda judicial. Porque eu chego para essa pessoa e falo, olha, você falou tanto que a culpa não era sua. Chego para a minha vizinha, ô minha querida amiga, eu gosto tanto de você, a gente nunca teve problema. Você me falou tanto que a culpa não era sua, eu entrei com uma ação probatória autônoma e está aqui, ó, o perito afirma que esse vazamento vem do seu apartamento. Não é melhor nós aqui celebrarmos um acordo, né? Você vai me pagando aos poucos, você reforma ali o meu banheiro, sei lá, faz uma maquiagem. Eu só não quero ter vazamento no meu banheiro, eu não quero ir para a justiça não, eu não quero dano moral, eu não quero indenização, não quero nada. Eu só não quero ter vazamento no meu banheiro. Imagina só, aquele vazamento no banheiro lá incomoda muito. E aí, esse teu vizinho aí de cima, essa vizinha, ela pode resolver com você de forma amigável ou se ela não resolver de forma amigável, o que você faz? Processa ela. Agora você vai poder processar a pessoa correta. Agora você vai poder processar ela. Você não corre o risco de entrar contra o condomínio e perder. Então, essa ação probatória, ou melhor, essas ações probatórias, elas merecem total elogio. Primeiro, que elas possibilitam a autocomposição. Inciso segundo ali do artigo 381, vai possibilitar a autocomposição. Segundo, que eu vou poder ingressar em juízo de forma correta. Ou até mesmo evitar uma ação judicial, de acordo com o artigo 381. O que nós devemos observar é que, de acordo com o artigo 381, ali nos seus parágrafos, você vai observar que o juiz da ação probatória autônoma, primeiro, não fica a prevento. E aí, professor Daniel Amorim, excelente professor Daniel Amorim, que também está sempre lá no Rio de Janeiro conosco, ele critica um pouquinho isso. Fala, qual o problema do juiz ser prevento, né? Se você entrou com aquela ação probatória na comarca e só tem um juízo ou dois juízos, por exemplo, qual o problema do juiz que produziu a prova ser prevento? Mas, o novo Código de Processo Civil, já aí, para te mostrar que essa ação é autônoma, nós temos esse exemplo, de que o juiz que produziu a prova, ele não ficará prevento, hein? O juiz não ficará prevento. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho e chamar a nossa pergunta, a primeira pergunta aí da aula 3. Essas demandas probatórias autônomas, elas vieram para substituir as medidas cautelares. Ou seja, eu não preciso, nessas demandas probatórias autônomas, comprovar aqueles requisitos que eram presentes nas cautelares. O perigo em mora, por exemplo, eu não preciso comprovar na maioria das ações probatórias, salvo na do inciso 1. Mas ela, apesar de ter que provar esse perigo em mora, ela não perde a característica de ser autônoma. E essa característica da ação probatória autônoma, nós vamos encontrar nos seus parágrafos, ali, do artigo 381. Uma boa característica é que o juiz não ficará prevento. Outra característica dela ser autônoma, o juiz não pode emitir juízo de valor. Então, respondendo sua pergunta, em que consiste essas ações probatórias autônomas, são ações que visam substituir as medidas cautelares previstas lá no Código de 73. Essas, as ações probatórias autônomas, não precisam cumprir os requisitos das medidas cautelares. Por exemplo, lá nas cautelares, nós tínhamos que entrar com uma ação principal depois. Aqui, na ação probatória, muitas das vezes, eu vou lá, entro com a ação probatória e não vou precisar entrar com a ação principal. Em alguns casos, eu vou resolver o litígio pela autocomposição, de forma amigável. Então, espero ter respondido a sua pergunta aí e agradeço a participação. Continuando sobre a ação probatória autônoma, é muito importante observar essa questão que eu falava antes da pergunta. Não ficará prevento o juízo. O juiz que produziu a prova não vai ficar prevento. Há doutrinadores criticando isso, mas a maior parte da doutrina elogiam e falam o quê? Porque justamente esse dispositivo prevê ali que realmente essa ação é autônoma. O juiz não ficará prevento na produção de prova autônoma. Outro fato interessante é que o juiz que vai produzir a prova, ele não pode emitir juízo de valor. Ele não pode falar que quem tem razão é o condomínio, quem tem razão era a vizinha lá de cima. O juiz não vai emitir juízo de valor. Agora, ele deve citar os interessados naquela prova, hein? Ele deve citar. Esses que serão citados, eles vão compor o processo apenas para acompanhar a produção daquela prova, para se cumprir o princípio condicional ali do contraditório, o princípio da cooperação, mas eles também não poderão produzir defesa. Eles não vão poder procrastinar a produção daquela prova. Mas olha que fato interessante. Esses que vão vir compor aquele processo, eles vão poder também requerer prova. Não tem problema nenhum. Eles também podem chegar no processo, aqueles que foram citados, ele não quer essa prova? Talvez essa prova vá ajudar ele num processo contra mim, então eu também quero aquela prova. Então não tem problema nenhum. Numa ação probatória, o autor que entrou pedindo a prova, o juiz manda citar os interessados, os interessados chegam para compor ali a relação jurídico-processual e também vão requerer provas. Não tem problema nenhum sobre isso. Outro fato interessantíssimo é que não se admite defesa nessas ações probatórias autônomos. Não se admite defesa. Não pode ficar ali alegando à vizinha de cima que ela tem razão, que ela já pediu a manutenção do prédio, que ela já... Não se admite defesa. Há quem critique isso, né? Fala que o fato do artigo 381 ali nos parágrafos não admitir defesa viola o princípio do contraditório. Olha só. Então nós vamos ter conflito aqui. Nós temos o princípio da conciliação, que é o objetivo do novo Código de Processo Civil. Temos o princípio da boa-fé. Temos o princípio da cooperação. Temos o princípio da economia processual. E temos agora o princípio do contraditório. Será que eles vão estar conflitando aí? Parece que o que o novo Código se preocupa com o maior enfoque é o princípio da conciliação. E não vai se violar o contraditório o fato de não se admitir defesa. Sabe por quê? Porque o juiz não pode emitir juízo de valor. Então para que você quer fazer defesa se o próprio juiz não vai poder fazer juízo de valor? Há doutrinadores que estão criticando o fato dessa ação probatória ser impeditiva de se produzir defesa. Outros doutrinadores estão elogiando. Olha, se o juiz não pode emitir juízo de valor, você quer se defender de quê e por quê? Olha, você inclusive pode pedir uma prova. Agora, olha que interessante. Não se admite defesa nesse tipo de ação, mas se admite recurso. Se admite o recurso de apelação. Porque o juiz que recebe a ação probatória autônoma, ele pode negar. Ele pode indeferir a produção de prova. Só que se ele indeferir, ele julga o extinto processo. Ele julga o extinto processo. Sem resolução de mérito. E aí o recurso cabível não será. Cuidado. Porque o rol do agravo de instrumento é taxativo. Do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. E muito cuidado, hein? Principalmente para você aí que sabe, está estudando para a prova da OAB. Algumas bancas também sempre cobram aí, bancas de concurso sempre cobram o agravo de instrumento. Eu não sei por qual motivo, mas o agravo de instrumento é sempre cobrado em prova, né? É sempre cobrado em prova. Cuidado, porque o agravo de instrumento agora ele diminui. Nós tivemos, na verdade, uma mitigação do agravo de instrumento. Artigo 1015 do novo CPC. Nesse caso, quando você entra com uma ação probatória e o juiz julga extinto o teu processo, na verdade, ali, nós vamos ter um recurso que é o recurso de apelação. Vamos ter o recurso que é o recurso de apelação. Então, percebam bem. Esse tipo de ação, ação probatória autônoma, não admite defesa, mas admite recurso. Admite recurso quando? Quando o juiz julgar o quê? Extintou o seu pedido na ação principal ali, na ação principal não, perdão, na ação autônoma, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa ação autônoma. Ela merece elogios, né? Principalmente os incisos segundo e o inciso terceiro. Essas ações probatórias autônomas, elas podem ser muito úteis para se cumprir o princípio da cooperação, para se cumprir o princípio da conciliação. Eu, de coração, estou apostando nesses casos aí, principalmente nos casos envolvendo essas brigas de condomínio. É o dia inteiro, todo condomínio. Nesse momento que nós estamos aqui na aula, talvez algum condomínio esteja brigando aí dentro do seu condomínio. Briga-se por causa do coqueiro, briga-se por causa da vaga na garagem, por causa da infiltração. Então, nesses casos, a ação probatória autônoma será muito útil para evitar uma demanda judicial e para contribuir positivamente para a autocomposição dos litígios. Vamos chamar mais uma pergunta aí na nossa tela e acompanhar a dúvida dos nossos queridos alunos. Nós falamos aqui no início da aula que o juiz não pode valorar uma prova autônoma. E é justamente por esse fato que não se admite defesa nesses processos em que envolvam ações probatórias autônomas. A sua resposta nós podemos encontrar no artigo 382, parágrafo segundo. O juiz não pode valorar uma prova autônoma. Não pode. Ele não pode emitir juízo de valor a respeito de uma prova autônoma. O juiz fica limitado a contribuir para a produção da prova. Aquela prova que serve para formar o convencimento do magistrado não é desse magistrado. Lembra lá na aula 1 que nós falamos que a prova serve para formar o livre convencimento do magistrado? Na verdade, essa palavra livre deve ser excluída agora do nosso pensamento. Ainda fico com um pouco de vício do Código Antigo. Por quê? O novo Código de Processo Civil não traz mais a palavra livremente. O juiz apreciará livremente a prova. O novo Código suprimiu isso. Acabou. O juiz apreciará a prova constante dos autos, mas não mais livremente, porque ele tem que se fazer cumprir o contraditório. Então, respondendo a sua pergunta, o juiz não pode valorar a prova autônoma. Não pode. Esse juiz não. Esse juiz em que foi ali o juiz competente para determinar a produção da prova, este juiz não poderá valorar a prova autônoma. Artigo 382, parágrafo 2º do novo CPC. Mas prestem atenção. Este não. Este juiz no qual a prova foi produzida não poderá emitir juízo de valor. Ou seja, não poderá valorar a prova. Ele não pode falar se A tem razão, se X tem razão, se aquela prova é irrelevante, se é relevante, não importa. Aquela prova pode ser irrelevante para ele, mas ela pode ser relevante para mim. Não tem problema nenhum. O juiz não pode, de maneira alguma, valorar a prova. Até porque a prova tem como destinatário o juiz natural da causa e também as partes interessadas. Lembra que nós falamos na aula 1 que o destinatário da prova direta é o juiz de 1º grau e de 2º grau? Mas o destinatário da prova também pode ser as partes ou os interessados. As partes ou os interessados. Então, vou falar, Excelência, se o juiz quiser valorar uma prova, vou falar, Excelência, essa prova não deve ser para formar o seu convencimento ou não acerca dos fatos que eu ainda vou narrar. Eu só tenho que narrar nessa ação probatória autônoma os fatos relevantes para que o juiz entenda o motivo pelo qual eu quero produzir a prova. Mas eu não preciso narrar nessa aqui, nessa ação probatória autônoma, todos os fatos que eu narraria ou narrarei na ação principal, na ação que vai ser objeto daquela prova. Então, o juiz tem que ter em mente que a prova não serve só para ele. Não é o juiz mais, à luz do novo Código de Processo Civil, o único e o exclusivo destinatário da prova. Agora, as partes também são destinatários da prova e os interessados também. Naquele caso em que eu dei o exemplo do condomínio, tanto o síndico como também a vizinha de cima eram interessados. Até a minha mulher era interessada. Então, a prova não é mais só para o juiz. Ele não pode valorar. Quem vai valorar a prova é o outro juiz da ação principal. E aí, endossando, complementando mais ainda a pergunta do nosso colega aqui na tela, para que deixe aí de forma clara e congruente essa resposta, para que não se tenha nenhuma dúvida. Importante também falar sobre essa ação probatória autônoma, qual é a competência. Vem cá, professor. Onde eu vou propor essa ação probatória autônoma? Onde eu tenho que propor essa ação probatória autônoma? Nós podemos encontrar isso no artigo 381, parágrafo 2º. As ações probatórias autônomas são de competência do foro, onde deve ser produzida a prova, ou do domicílio do réu. Ambos, esse aí, terão competência concorrente. Ou seja, a competência para as demandas probatórias autônomas, de acordo com o artigo 381, parágrafo 2º, é onde a prova deve ser colhida, aonde a prova deve ser produzida. Ou ainda, no domicílio do réu. No domicílio do réu. Artigo 381, parágrafo 2º. Uma observação que eu quero fazer aqui para você, é o seguinte. E se a competência for da Justiça Federal? Abra aí o seu artigo 381, parágrafo 4º. Artigo 381, parágrafo 4º. Por quê? Tratando-se de competência da Justiça Federal, tratando-se de competência da Justiça Federal, e não havendo, no lugar onde a prova deve ser colhida, vara federal instalada, poderá a demanda ser proposta perante o juiz estadual, de sua localidade, o qual será investido de jurisdição federal. Percebam, pelo artigo 381, parágrafo 4º, que a prova deve ser produzida, deve ser produzida, no local onde ela está, ou no domicílio do réu. Caso o local onde a prova deve ser colhida não tem a vara federal e a competência seja da Justiça Federal, a jurisdição estadual ficará investida de competência federal. Isso, inclusive, já é previsto na Constituição Federal. Isso aqui não é novidade nenhuma, né? Isso já está previsto lá na Constituição Federal. E como o juízo não fica prevento, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, naquela localidade, não tem vara federal. a competência para ação deveria ser, ou é, né, da vara federal. Lá não tem vara federal, mas tem vara estadual. Aquela competência, agora, então, vai ser da vara estadual. Até mesmo porque o juiz não emite juízo de valor. Ele não vai falar se A ou B tem razão. Ele só vai se limitar a produzir a prova. Então, se ele vai se limitar a produzir a prova, merece total elogios aí o artigo 381, parágrafo 4º do novo CPC, não há incongruência, não há violação aí. Não tem problema nenhum. Alguns doutrinadores criticaram por isso. Vem cá, a demanda é da Justiça Federal, a prova vai ser produzida na Justiça Federal, não fica prevento, não tem defesa. Mas, com todo respeito a quem critica isso, eu só tenho elogios a fazer dessa ação probatória autônoma. Continua afirmando, ratificando, de que realmente essas ações probatórias autônomas vão contribuir positivamente para a razoável duração do processo, para o princípio da conciliação, para o princípio da boa-fé, para o princípio da cooperação. Então, lembrem-se que, de acordo com a competência, lembrem-se que, de acordo com a competência, a regra é, então, a pergunta aí, qual é o foro competente? A pergunta sobre a competência do foro, local no qual a prova deve ser produzida ou no domicílio do réu. Artigo 381. E, tratando-se de competência de vara federal, de justiça federal, e naquela localidade, não se tenha justiça federal, não se tenha uma vara, mas se tem uma justiça estadual, não tem problema nenhum que a prova seja produzida lá nessa localidade. Não tem problema nenhum. O que nós temos que ter em mente é que não gera prevenção, não tem direito de defesa, salvo a possibilidade de ingressar com recurso, né? Porque o recurso, de fato, é uma efetivação do direito de defesa, né? É um instrumento para o exercício do direito de defesa, o recurso é um desdobramento da ação principal. Então, não tem defesa, salvo para interposição de recurso de apelação. apelação, não é agravo de instrumento. O recurso é um recurso de apelação. Então, não tem prevenção, não tem defesa, salvo recurso, e o juiz não pode emitir juízo de valor. Então, não tem problema nenhum. A vara estadual colher uma prova de competência da justiça federal. não tem problema nenhum aqui com isso. Alguns doutrinadores estão criticando, alguns doutrinadores estão criticando, até comentava com alguns colegas lá no Rio de Janeiro, o professor Rodrigo Leles, entre outros tantos professores, o professor Fagner, comentava com eles, olha, isso, do novo Código de Processo Civil, tem muita gente criticando sem conhecer. O brasileiro deixa tudo para em cima da hora, então ele acaba criticando o Código sem conhecer. A partir do momento que a gente conhece o Código, e aqui, no Saber Direito, você está conhecendo todo o Código, agora, na nossa aula sobre o Direito Probatório, nós começamos a perceber, inclusive, com os exemplos dos casos concretos, que o Código é bonito, que nessa parte do Direito Probatório Autônomo, ele vai permitir com eficácia a autocomposição dos litígios. No inciso II do artigo 381, você vai ver como advogado, como que na prática ele vai ser muito utilizado. Diz o desembargador Alexandre Câmara, que nós temos também a justificação como prova autônoma, para você entrar lá para justificar tal fato, como, por exemplo, às vezes você quer comprar um apartamento, quer fazer alguma coisa que dependa de uma comprovação de que você tenha uma união estável com aquela pessoa. Entra na justiça pedindo para o juiz declarar que você tem uma união estável. Então, existem ações de justificação. De acordo com o professor Alexandre Câmara, essas ações de justificação também poderão ser consideradas ações probatórias autônomas sem problema algum, sem problema nenhum. E, mais uma vez, merece esses elogios. naquele caso, por exemplo, do condomínio, você poderia ter ingressado com a ação contra a pessoa errada. Se você tem a prova, agora você pode ingressar contra a pessoa certa ou, inclusive, evitar a demanda judicial. Temos mais uma pergunta aí na nossa tela de mais um aluno e vamos analisar agora essa pergunta. Quais os casos em que as demandas probatórias autônomas são possíveis? Eu vou responder de acordo com o livro do desembargador Alexandre Câmara. Nós ainda temos aquela do inciso 1º do artigo 381 que tem a natureza cautelar, mas ela pode ser chamada de ação probatória autônoma. Não tem problema nenhum. Nós temos a descoberta, que foi aquele caso que eu dei o exemplo lá do condomínio. Acabei descobrindo que a culpa era do meu vizinho de cima, a ação descoberta, temos a de arrolamento de bens e temos ainda a de justificação. Então, respondendo a sua pergunta, ação probatória é o gênero que vai se subdividir em quatro espécies. A cautelar, aquela protetiva do inciso 1º, mas lembrem-se, é só a natureza cautelar, porque ela é uma ação probatória autônoma. A de descoberta, dos incisos ali de 2º, por exemplo, inciso 3º. a de arrolamento de bens e a de justificação. Todas essas quatro são aí demandas probatórias autônomas. Continuando aqui a nossa aula, sobre o arrolamento de bens, essa também pode ser considerada uma ação probatória autônoma. Nós vamos ter duas espécies ali de arrolamento de bens. Nós vamos ter apenas a nomeação dos bens, aquele arrolamento eu entro com uma ação probatória autônoma pedindo apenas para rolar os bens. Será que é viável entrar com uma ação de execução contra um credor? Será que ele tem bens? Perdão, contra um devedor, né? Será que ele tem bens? Será que ele não tem? Então eu entro com uma ação probatória autônoma para se verificar se ele tem ou se ele não tem bens, quais são os bens dele, se é viável, se os bens são compatíveis com a dívida existente? Então eu entro com uma ação probatória de arrolamento de bens. Mas eu tenho uma outra, aquela outra cautelar típica lá, que pode ser chamada até de arresto, não tem problema nenhum. Eu tenho uma ação de arrolamento de bens constritiva, aquela impositiva, aquela que vai restringir, que vai impedir o proprietário do bem de alienar o bem, de fazer, de dispor do seu bem. Então essa tem mais aquela natureza cautelar típica, a outra, eu só quero saber quais são os bens dele. Então, por exemplo, a mulher quer se separar do homem, e aí separou do homem, ela quer pedir lá a metade dos bens dele, aqueles bens que foram adquiridos ali na constância da união estável, seja lá o que for. Só que às vezes o camarada não conseguiu bem nenhum, às vezes ele não tem bem, não tem nada, e a esposa vai lá e entra com uma ação probatória autônoma para se verificar quais os bens, se ela tem direito, se não tem direito daqueles bens, ela vai ver, junta-se os bens e ela vai falar isso não é viável uma ação. Mas, ela pode também tentar a autocomposição, verifica lá que ele tem um carro ou que ele tem uma casa, ele fala, olha, eu não tenho, ela fala, eu descobri que você tem e que você adquiriu na constância aqui do casamento, então eu tenho metade disso, você escondeu de mim, eu não tenho metade. E aí, ela pode aí se resolver com ele de forma amigável ou entrar até com uma ação já nomeando aquele bem ali, não tem problema nenhum. Então, essas ações probatórias, autônomos, podem se dar na demanda cautelar, nessa demanda de descoberta, eu vou descobrir se realmente o culpado era o vizinho de cima, se o culpado era o condomínio, vou falar também do arrolamento de bens, o arrolamento, eu ainda tenho aquele arrolamento de bens constritivo, mas eu tenho aquele arrolamento apenas constitutivo, que vai constituir o bem, que vai me mostrar quais são os bens e eu tenho a demanda da justificação. Todas elas, então, devem ser entendidas como ações probatórias autônoma, como produção antecipada de prova. Essa ação probatória autônoma, ela não pode ocorrer no curso do processo, ela tem que ocorrer antes do processo principal, que venha ou não a ser restaurada. Rezamos e esperamos para que não, para que essas demandas probatórias autônomas contribuem aí positivamente para a autocomposição dos litígios, principalmente aquelas do inciso segundo e do inciso terceiro do código de processo civil atual. A gente fica falando novo aí com vício, mas de fato ele está em vigor, ele já está sendo utilizado, nós já estamos colocando aí em prática o código e aprendendo agora sobre as provas nesse código. Essas demandas probatórias autônomas, elas merecem destaque especial, porque elas são uma novidade no ordenamento jurídico. Elas vieram substituir aquelas cautelares do código de 1973, o outro também de 39 tinha um pouquinho, não é muito da minha época, mas a gente acaba estudando um pouco da história para conhecer o atual, é até mais uma dica que eu dou aqui para você, estudar o comparativo é muito bom, é a supressão de algumas nomenclaturas, de algumas palavras, como por exemplo, do livre convencimento motivado do juiz, o juiz não tem mais esse livre, esse amplo convencimento motivado, a palavra livremente foi excluída do atual código de processo civil, o juiz fica restrito ali ao que está nos autos, com uma certa limitação imposta pelo artigo 489 do novo código de processo civil, o artigo 489 é interessantíssimo, porque ele também deve ser aplicado nas demandas probatórias autônomas, o juiz quando for decidir sobre uma demanda probatória autônoma, ele deve observar também o artigo 489, o artigo 489 do novo CPC. O desembargador Alexandre Câmara até falava numa palestra que se ele fosse escolher um artigo do novo código de processo civil, ele escolheria o 489, para o professor Câmara, o artigo 489 é o de total importância para o código de processo civil, onde tem certas limitações para o juiz, onde demonstra o juiz como ele deve decidir, de que maneira ele deve se decidir, como se cumprir o contraditório, o que significa uma decisão judicial devidamente fundamentada, então o 489, se você quiser anotar aí no teu caderno, a título de organização e compreensão da matéria, OBS, o artigo 489 também será aplicado nas ações probatórias autônomas, o juiz ele deve fundamentar, como por exemplo, se ele julgar extinto o processo de ação probatória autônoma, cabe recurso de apelação, mas aquela extinção dele deve ser justificada, deve ser fundamentada, e se você quer uma dica, quando você for estudar o artigo 489, faça uma remissão para o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, como eu dizia, o desembargador Alexandre Freitas Câmara, ele destaca, sempre em suas palestras, no seu próprio livro, o artigo 489. Para o professor, esse é o artigo 489. Eu achei interessante que essa pergunta foi feita para mim numa aula, outro dia, numa aula presencial, o aluno perguntou, professor, se você fosse escolher um artigo do novo código, qual você escolheria? Eu até brinquei com ele, falei, olha, o desembargador Câmara escolheu o 489, eu prefiro ficar com o 220. O 220 é o que aumenta lá o recesso, então eu, particularmente, aqui abrindo um parênteses para uma brincadeira, eu, se eu fosse escolher, eu escolheria lá o 220, porque os prazos processuais ficarão suspensos, do dia 20 de dezembro ao 20 de janeiro, então eu prefiro do recesso. já o desembargador Câmara prefere esse do 489, que ensina, entre aspas, ao juiz fundamentar. E o que eu acho interessante é que o desembargador fala o seguinte, o juiz que já sabe fundamentar, o novo código não muda em nada. O novo código de processo civil, ele muda para o juiz que não sabe fundamentar. o juiz que não sabe fundamentar, aquele juiz que colocava assim nas suas decisões, indefiro, pelas suas próprias razões, juntava lá um parecer, uma doutrina, copiava e colava uma decisão, jogava lá, escrevia uma palavra, indefiro, pelas suas próprias razões, aquele juiz que não sabe fundamentar, esse código mudou tudo, esse cara vai ter que fazer um curso aí do novo código de processo civil. Mas os juízes que sabem fundamentar, que sempre fundamentaram muito bem as suas decisões, esses juízes, para esses juízes o código não muda em nada. Então, essas ações probatórias autônomas, ela não tem uma decisão daquelas que se tem num processo normal, num processo de conhecimento normal, mas de fato, o juiz competente para a produção de uma prova autônoma, ele também decide, ele decide o perito ali, que vai fazer a prova, lembrando que na aula 5 nós vamos falar do perito, você vai aprender algumas novidades sobre o perito, mas de fato, o juiz tem algumas decisões. Mesmo na ação probatória autônoma, o juiz competente ali no caso concreto, vai emitir ali decisões. O que ele não pode é emitir juízo de valor, ele não pode valorar a prova, porque aquela prova não vai se destinar para ele. Vai se destinar para os interessados, ou, quem sabe, um dia para o processo de conhecimento, ou processo lá, que vai ser o processo principal. Mas, de fato, esse juiz, e é isso que eu quero deixar claro aqui para você agora, de fato, esse juiz vai ter que analisar também o artigo 489. E, sempre, 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 o artigo da Constituição Federal, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que fala que todas as decisões do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas. Ele vai ter que fundamentar todas essas decisões e agora, compatível com o artigo 489 do CPC. Ele não pode se limitar a colocar ali uma remissão ao parecer, aquelas chamadas decisões, pé-relatione, decisões referendadas e tudo mais. Então, concluindo aí nossa aula de hoje, concluindo sobre a aula 3, nós falamos sobre as demandas probatórias autônomas. É uma grande novidade que veio substituir as antigas cautelares, ainda, de fato, temos lá o arresto, o sequestro, mas essas de produção de prova são novas no ordenamento jurídico e servem aí, ainda eu tenho aquela protetiva, mas elas servem também para descoberta de uma prova. Elas têm como principal objetivo visar a autocomposição. Eu acredito que aquele exemplo do condomínio é o melhor exemplo para você lembrar numa prova, lembrar num caso concreto, para que serve uma prova autônoma. Eu posso evitar o ajuizamento da ação para uma parte que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Então, a culpa não era do condomínio, a culpa era do vizinho de cima. Eu, através de uma perícia, acabei descobrindo quem era o real causador do dano. Então, o artigo 381 é o artigo importantíssimo para essas demandas probatórias autônomas. Aspectos mais importantes dessas demandas probatórias autônomas são o juiz não fica prevento, ele não pode emitir juízo de valor, não se admite defesa salvo recurso de apelação. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a prova testemunhal. Prova testemunhal também merece total atenção aí no novo Código de Processo Civil. E na aula 5, nós vamos falar sobre a prova pericial. Eu aguardo você na próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail